Oi, tudo bem? Meu nome é Caio Smith. O filme passando cinema especial na Rede Gru na quarta-feira é... Os Incríveis 2. É um filme de animação comportarizada. É um filme de 2018. O filme é produzido pela Pixar Animatio Studios. O filme é distribuído pela Walt Disney Pictures, sendo a sequência dos Incríveis de 2004. O filme é escrito e dirigido pelo Brad Bader e foi o diretor do primeiro filme. Brad Bader, o primeiro filme, Os Incríveis. A Família Pereira tenta restaurar o prestígio dos super-heróis e equilibrar a vida doméstica enquanto combate o novo super-vilão. O filme contou com somente 200 milhões. O filme recadou 1 bilhão e 200 mil. A ótima bilheteria chegou a 1 bilhão, que é muito. Os Incríveis 2 teve uma crítica ótima de 94%. 94% considerada muito boa. Crítica para o filme. Os Incríveis 2 passando cinema especial na Rede Gru, se você gostou, curte aí, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau! Ultimação do Poder Que Poder é esse? Nossa! Esse Poder seu tá demorando demais. Ei, irmão! Ô, tô com novos poderes. Mais um novo poder? O quê? Eu tô com poderes do Doc... Eu tô estranho... Eu tô estranho? Então é legal! Vamos te mostrar! É legal, né? Demais! Tô com poderes do... Doutor Estranho. Agora eu sou um doutor. Agora eu sou um doutor. Só que não, né? Tô com échotando... Eu vou assistir! Tô com... Não! Tô com a f ma ítia que é o meu site. Tô com a f ma ítia que não... Eu sou um... Só que... Tô com a f ma ítia... Tô com a f ma ítia! Que que eu sou um doutor! Tô com a f ma ítia que vale! j槍, eu tô com oliśmy... Tô. Irmão, tô com novos poderes Mais um novo poder? Eu tô com poderes do Doctor Estranho Doctor Estranho? Então é legal Deixa eu te mostrar É legal, né? Demais Eu tô com poderes do Doctor Estranho Agora eu sou um doutor Agora eu sou um doutor Só que não, né? Irmão, tô treinando meus poderes Irmão, tô treinando meus poderes Irmão Oscar Smith Eu vou ser maior Vou ser mais forte que você Tô treinando meus poderes Beijo, amigos Os seus poderes Os seus poderes vão ficar mais forte que você Irmão, Oscar Smith Você é um super herói mais forte Tchau 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 Então... Então... Foi mal. Então, quando eu desgravar o som, eu vou... Certei a câmera. Na câmera do celular, né? Não. Ah, não. Fica sendo... Ter escondendo é errado demais. Tem que poder usar os poderes. Sou um super-herói, cara. Pô, não esquece, não. Falou, mano. Para de postar a vida na internet, usando seus poderes. Pô, não esquece. Poder de raio. Esses raios... Vão te derrotar sem. O quê? Raios? Tudor. Seus raios não me acertam. Eu sou muito mais rápido agora. Eu sou um velocista muito... RAPIDO. Vou te acertar, Tudor. Nilão. É. Seu poder é muito fraco. Meu dia filho. É muito da hora. Esse barranho eu sou. M Águia é muita coisa. Pode ser fraco. Sério, você continua ainda muito fraco para um super-herói, você nunca vai me derrotar.